Vocês tem que entender o seguinte, tem que entender o seguinte, olha só. O Fefe já primeiro tá começando o contrato dele lá na Azulzinha. Então como ele tá agora na última semana dele na Twitch, pra ele é bem tranquilo, entendeu? Ele pode botar música, ah, vou tomar ban e tal, não sei o que, lá lá lá. Pra ele, tanto faz, tanto fez. É de boa. Acho que ele vai conversar com a galera da live dele, acho que depois de amanhã. Pra falar e tal.